A Alba está bem tapada. Bem tapada. A místena está bem tapada, Ado Alberto! A cafe del escopo está a manexar de nada. O ar faz o escopo. É uma cafez, que é boa e é voltada. É voltada a fazer aqui. Olha ele. Não tem uma cafez, ok? Até que o diá de mordo uma estica que não vai haver a coger! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.